Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler e é muito bom estar aqui com vocês novamente. Iniciamos nosso ano de 2021, espero que vocês tenham sido abençoados e que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês. E nós estamos aqui no quadro, na nossa revista eletrônica, no Viva Voz. E hoje vamos falar a respeito de um curso que é ministrado pela nossa igreja. É um curso para casais, ele é chamado Casados para Sempre. E nós vamos dar alguns detalhes desse curso, porque é um curso diferente, muito diferente, muito legal, muito rico em Bíblia. E nós vamos saber um pouquinho mais com dois casais da Assembleia de Deus, o Campo de Caratinga, com o Joás da Lilia, a Lilia do Joás, sejam bem-vindos no Viva Voz. Com o Ítalo da Uália e a Uália do Ítalo. É assim, não é, gente? Que os casados para sempre se apresentam. E, né, sejam bem-vindos, né, Ítalo e Uália. Eu falei com o Joás, não tinha falado com vocês aqui no Viva Voz. E a gente tá gravando esse programa pra gente bater um papo sobre esse curso, pra poder explicar pra todo mundo que tá nos assistindo, o que é o Casados para Sempre, o diferencial do Casados para Sempre, como que surgiu este curso e como que chegou até aqui, até nós. E, pra começar, Joás e Ítalo, vamos começar com vocês dois. Eu gostaria de saber como que surgiu o Casados para Sempre, o curso Casados para Sempre. Quando foi? Há quanto tempo ele existe? E como que chegou aqui? Olha, em 1982, né, o casal americano lá de Orlando, Mike e Madeline Phillips, eles estavam separados já, cristãos, e foram buscar em Deus, né, na Escritura, algum apoio pra aquele momento que eles estavam vivendo e decidiram se unir novamente, né? Eles estavam num processo de separação. De separação. Aí, isso deu origem ao MMI lá em 83, lá em maio de 1983, né, um ano depois, eles formaram a primeira turma, né, se chamava Nova Shalom, o curso. Nova Shalom. E, daí em diante, eles foram formando mais e mais turmas, né, do então Nova Shalom, né, e a partir daí, em 86, né, 1986, alguns anos depois, né, três anos depois, um casal brasileiro, né, Haroldo e Charlotte, né, se formaram com eles e começaram a traduzir o material todo, as apostilas, né, do curso de casados, do curso de noivos, depois do curso Pais para Toda Vida. E o curso passou a se chamar Casados para Sempre, a partir daí. E lá em 92, em 1992, esse, um casal que tinha feito o curso com esse casal, Haroldo e Charlotte, o casal Nishimura, né, Jorge e Márcia Nishimura, eles foram levantados pra espalhar o curso pelo Brasil todo, que de 86 até 92 funcionava em São Paulo, na cidade de Pompeia, né, e ficou alguns anos funcionando ali, formaram algumas turmas ali, e em 92 isso ganhou uma proporção nacional, né, a sede do Casados para Sempre, então, passou a ser lá em São Paulo, e dali se espalhou pelo Brasil afora, né, hoje, depois ela foi para BH, né, e hoje nós temos até em Caratinha, graças a Deus. E, Ítalo, e como que chegou até, nossa, até Caratinha, até o campo de Caratinha? Na verdade, o curso chegou até Caratinha, primeiramente, né, ele chegou até Piedade de Caratinha. Nós fomos, naturalmente, moramos, residimos algum tempo em Piedade de Caratinha, e esse curso, na verdade, ele tem, tinha, a gente tinha informação dele, né, pela minha esposa, e algum parente dela que já administrava o curso, porém a gente não tinha detalhes desse curso. E quando o pastor Anacleto veio de Nova Fiburgo e chegou em Caratinga, veio com ele também o seu, sua filha, né, que é a Josiane e o Robson, e eles já tinham passado pelo curso, passaram algumas informações para a gente, e eles já tinham feito esse curso e estavam aptos a administrar esse curso. Então, a gente, em Piedade, foi um dos que pressionou eles, não, a gente quer fazer o curso, já viu falar, a gente é novo, é um ano de casado, e acho que seria interessante. E aí, nós abraçamos a ideia, o pastor Anacleto abriu as portas, e a Josiane e o Robson não mediram o esforço e aí implantaram a primeira turma do curso Os Casados pela Semipiedade de Caratinha. A gente fez o curso em Piedade, alguns anos depois a gente mudou para Caratinha, e o pastor Adiel nos deu a oportunidade de ministrar o curso lá na Assembleia de Deus do bairro Santa Cruz. Lá a gente ministrou duas turmas e formamos também um casal líder em treinamento, que foi o Joás e a Lília, e através do Joás e a Lília o curso chegou aqui na AD Central. Na ADEC Central. Na ADEC Central. É, aqui na ADEC nós já formamos? Três turmas. Três turmas. E hoje, Wally, vocês estão pastoreando lá o bairro Esperança. Exatamente. Mas já são formadas, fora aqui na Central, já foram formadas turmas em Piedade, Caratinga. Tem Piedade, duas turmas no bairro Santa Cruz e três turmas em Vargem Alegre. E pessoal, agora nós vamos entrar em detalhes um pouquinho do curso, como que funciona. Eu fiz essa última turma, a nossa formatura foi no finalzinho de dezembro de 2020, eu participei. E depois eu vou dar o meu testemunho, vou falar um pouquinho para vocês, porque, qual que é o diferencial desse curso? Porque quando nos convidaram, eu e meu marido, são 13 semanas, eu pensei, sim, uma vez por semana, mas eu pensei, é muito tempo, e tinha que ter um compromisso, porque não se pode faltar, porque uma aula complementa a outra, é isso, né? Eu falei, Léo, mas 13 semanas é muito tempo, e nessa correria que a gente vive, aí, por fim, o Léo, mas ele quis fazer, eu falei, não, então vamos fazer. E eu pensei, ah, eu vou dar conta desse curso, meu Deus, eu não aguento palestra motivacional, não. E na minha cabeça, era um curso motivacional, aquelas palestras, e eu fiquei totalmente surpresa, porque não era nada disso, ele é totalmente bíblico, ele é todo baseado na palavra de Deus. Não tem nada de motivacional, é muito bíblico, então aquilo penetra na gente mesmo, e te chama atenção, porque você precisa, corrige onde você precisa, e você aprende e aprofunda mais e mais. É, agora eu vou parar de falar, né? Eu vou perguntar pra você. Então, eu já dei, são 13 semanas, né, Lília? Isso. 13 semanas. 14 com a formatura, né, que também é contado como aula. E como que essas 13 semanas, cada aula é ministrada um tema? Isso, cada aula é ministrada um tema, e um vai complementando o outro, né? Um vai complementando o outro. Esses temas, como o Joás diz, esse casal, né, que iniciou esse curso, esse casal norte-americano, eles tem, eles basearam tudo na palavra. Tudo na palavra. Você viu lá que a lição, né, as lições todas têm os tópicos, né, os, é, dizendo onde está escrito, o capítulo da Bíblia, onde está escrito o versículo, tudo direitinho, de acordo com o tema da lição. Com o tema da lição. E esses, aqui, quando, se você vai ser um casal professor, depois, primeiro você tem que passar pelo curso, pelo processo do curso, e depois ser líder em treinamento. Primeiro você passa pelo curso, faz o curso, né, como aluno, e depois você vai acompanhar uma nova turma, e você vai ser o líder em treinamento, né? Você vai passar por toda a metodologia do curso, como ele funciona, qual é a dinâmica do curso, o que é respeitado pela orientação da central do curso, né, para que você tenha uma autonomia para poder iniciar o curso. E, Joás e Lilia, quem pode fazer o curso? Lógico que são casais. São casais, casais. Mas, só os membros da Assembleia, ou o curso está aberto para outros casais? Outros casais. Casais casados de qualquer religião, de qualquer idade, sendo casado. Pode fazer o curso? Pode. Na verdade, ele não leva uma placa de igreja, ele é interdominacional, né? É verdade. Então, qualquer linha religiosa, ele pode fazer o curso, né? Independente de que tipo de crença da pessoa, ele pode vir fazer o curso. Aí, ele tem que entender que ele vai aprender a palavra de Deus, que é a verdade que nós acreditamos, que transforma e que liberta vidas. Isso é verdade. E outra pergunta, Ítalo e o Alia. Agora, quem vem fazer o curso precisa só aquele casal que está com um problema sério no casamento? De forma alguma. Não. Nós fizemos, nós tínhamos um ano de casados. A gente brinca que foi como uma vacina. Tipo, a gente fez como uma forma de... Prevenção. Prevenção, exatamente. Então, pra gente foi muito bom. Acredito que nós não passamos por diversos problemas, porque quando chegava, a gente já tinha orientação de quando a gente fez o curso. E aquele casal que precisa melhorar, que está tendo problema, ele deve vir, assim como pessoas, como era no nosso caso, quando a gente fez a primeira vez. E eu acredito que não existe perfeição em um casamento. Existe cada dia você procurar viver bem, trabalhar pra fazer o seu esposo feliz, a sua esposa feliz. Então, assim, o curso, tudo que você vai aprender ali, você vai colocando em prática, você vai melhorar cada vez mais o seu relacionamento. E eu até fiz essa pergunta, porque às vezes as pessoas falam assim, um curso pra casais já acha que é algum casal que está, assim, com um problema muito sério, quase se separando. E não é. Não. Não é só pra isso. Exatamente. É uma forma de prevenção também. Com certeza. De você saber como aplicar aquilo que Deus determinou. Exatamente. Como lidar com o problema antes mesmo desse problema chegar até o celular, né? E pôr em prática, né? Exato. Porque uma coisa é saber, outra coisa é a gente praticar. Que são coisas diferentes, né? E o que a Bíblia ensina, né? O curso é dentro da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia ensina, o Evangelho é uma prática, né? Ele é uma prática. Tem que praticar. Então, você aprendendo com a Bíblia, você aprende práticas que a Bíblia ensina sobre relacionamento, que muitas das vezes a gente não aprendeu com a tradição. A gente não aprendeu com pais, avós. É verdade. A gente aprendeu uma tradição e não aprendeu uma verdade bíblica. Então, é o choque da realidade, da humanidade hoje é essa, né? As pessoas aprenderam com a tradição. E, na verdade, o que a Bíblia ensina? O que Deus tem pra gente é muito além do que a tradição nos oferece. Então, a gente tem... O que a gente tá fazendo? A gente tá... Um termo muito usador. A gente tá cavando, né? O que Deus tem pra gente, pra gente viver bem, desfrutar do melhor da Terra que Deus prometeu pra gente. E isso é dentro do nosso lar. É verdade. E, pessoal, assim, quando a gente vai aprofundando nas lições, tem muita coisa profunda e maravilhosa, né? E quebra muito tabu, né? Que as pessoas se ligam a ser cristão, a estar também numa igreja. Quebra muito tabu, porque você vê realmente o que Deus quer e o que Ele tem pra um casal que anda de acordo com os princípios dele, o Joás e Lilia. E o custo? Esse curso tem algum custo pro casal que pretende fazer? O único custo é a apostila material. A apostila... Gente, a apostila... O que não é muito caro, não é um investimento, assim... O custo-benefício é muito... É muito... A apostila é essa aqui. Isso. E essa apostila é uma por casal. Por casal, é. É uma por casal. Qual que é o custo? O valor... Assim, vamos falar o valor que foi da última turma que a gente não sabe se vai ser atualizado. 50 reais, né? 50 reais. Esse é o custo, né, gente? Do curso. O único custo. Na verdade, a gente nem usa o termo custo, nem o investimento. É o investimento. É o investimento. Então, é 50 reais. E precisa, pra fazer o curso, além desse material, fazer uma pré-matrícula, assim. Isso. A inscrição, né? A inscrição. O curso dá uma instrução de que o casal que vai fazer o curso, ele precisa participar de, pelo menos, uma formatura, né? Pra ele conhecer como, mais ou menos, a formatura é mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui, falando do curso. O curso funcional. Pra ele conhecer como que o curso funciona, o que que é, do que que se trata, né? E, com essas informações, ele, esse casal decidir fazer o curso. É importante que o casal esteja disposto mesmo a fazer. Disposto a fazer, com o coração aberto, né? E, a formatura, igual você falou, fala, é importante participar pra saber das informações. Mas, é isso que nós estamos fazendo aqui também, né? Exato. Na formatura, você vai ouvir mais testemunhos. Exatamente. Então, na verdade, quem tá nos ouvindo, né? Já pode procurar, fazer sua inscrição e participar do curso aqui. Provavelmente, em março, né? Já vamos abrir novas turmas. É importante falar, Carol, que nós somos ligados a essa sede em BH. Somos autorizados pra estarmos ministrando esse curso. E que, a partir do momento que a gente monta uma turma, a gente tem que registrar essa turma lá na central. Olha, nós vamos voltar nesse assunto. Daqui um minutinho, que nós vamos pra um breve intervalo. E, já, já, a gente volta dando essas informações, ok? Até daqui a pouco. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Um produto com a qualidade CPAD. E, já, 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 já. Nós voltamos e vamos continuar com a Waila, né? A Waila tava explicando que esse curso, ele é ligado também à central lá de Belo Horizonte. Isso. Como o Joás explicou, a sede do Casados pra Sempre no Brasil é em BH. Então, nós temos autorização pra ministrar esse curso. E, aí, a gente precisa, toda turma, a gente precisa cadastrar essa turma lá na sede. E, durante o período que a gente passa com os casais, eles também fazem propósitos de oração pra esses casais. Assim como, também, a gente tem casais que a gente escolhe, né? Pessoas que a gente escolhe, enquanto líderes da turma, pra estarem intercedendo por esses casais durante todo o curso. E, durante o curso, a gente tem que prestar relatórios de como estão sendo as aulas pra sede lá em BH. Então, é tudo monitorado, né? Exato. É tudo feito com muito cuidado, com muito rigor. Muito sério, né? Muito sério. E, agora, novas turmas. Vamos lá, Lília. Quando que iniciaremos novas turmas? Já estamos com turmas aí já iniciadas? Ou não? Conta pra gente. Então, a gente tá pretendendo em março, né? A gente ainda não vê com o pastor direitinho. Mas, assim, esse curso, pra mim, é maravilhoso em questão, assim, eu gosto muito de falar disso, né? Que é uma chamada que arde no meu coração muito, muito forte. Tava até falando pra Joás, essa semana a gente passou na porta da igreja, assim, Ai, Joás, saudade do curso. Porque são semanas que a gente passa ali e a gente, além de criar laços de amizades, né, Carol? Que é muito bom, aquela harmonia ali entre a gente. A gente também tá aprendendo mais a palavra de Deus. Cada turma, a gente, quanto líderes, né, também aprendemos com eles, né, com os alunos. E a nossa maior alegria é ver a evolução dos casais, sabe? Como que Deus tem trabalhado. Tem casal que nas primeiras aulas já, a gente já tá vendo resultado. Tem casal que é mais pro finalzinho. Mas a gente vê que Deus trabalha nos casamentos, entendeu? Até mesmo aqueles casamentos que não tem nada em vista pra... Melhorar. Pra que possa melhorar, né? Mas que o Senhor trabalha e pode estar trabalhando muito mais na vida dos casais. A gente tem visto isso. Então, isso motiva muito a gente, a cada dia, a querer fazer até dois por ano. Mas é meio pesado, né? A gente dá uma reciclada nas ideias. E a gente tá pretendendo começar em março. Por permissão de Deus. E a turma, vão ser abertas turmas aqui no Tempo Central? Aonde mais vocês estão pretendendo instalar turmas que têm professores preparados? Eu sei que a ideia é expandir. Na verdade, a ideia é expandir esse curso. É até uma ideia... É um sonho, na verdade, é um sonho nosso, né? Verdade. Que a gente agora ganhou força junto com o nosso pastor-presidente, pastor Eliseu. E ele tá com esse pensamento de expandir esse curso aos demais campos onde a Assembleia tem... Igreja tem trabalhado, né? Então, a ideia é essa, né? A gente formar casais para que a gente atinja o máximo de cidades possíveis, o máximo de casas, de lares possíveis, né? Com a administração da Palavra de Deus, né? Com o curso Casais para Sempre. Eu sei que nós já temos alguns líderes, né? Que já estão aptos para... Sim, sim. Para executar o curso em algumas igrejas e agora é só por... Por em prática. Por em prática, que nós vamos fazer em março. Momento da expansão do Casais para Sempre. Realmente, né? O ano que passou, o ano de 2020, esse ano nós tivemos, né? Complicou uns contratempos. E acho que isso também, né? Para instalar os cursos em outros, dificultou um pouco. Na verdade, Carol, eu fiquei até surpresa. Porque foi um ano difícil? Foi. Mas foi o ano que a gente formou duas turmas. Então, sim. Três? Três turmas? Isso, minto. Três turmas. Então, sim. E um ano difícil. Sim. E para a glória de Deus. E eu fiquei assim, falei, já, mas na glória a Deus. Formamos três turmas num ano tão difícil. E o Senhor tem abençoado. Graças a Deus. Três turmas e mais líderes em treinamento, né? Mais líderes em treinamento. E agora estão aptos para... Para estar em ministrar. E podemos ter, então, mais turmas ainda. Isso. O curso, ele tem um número máximo de casais, né? Para cada turma, que são cinco. Então, por isso a importância de termos mais líderes. Por isso que essa expansão, né? Como o Ítalo estava explicando, de estar expandindo para o campo de Caratinga. Porque aí, cada um pode ir e montar na sua região. Porque não tem como a gente pegar muitos casais ao mesmo tempo. Porque para cada turma são cinco casais somente. Só cinco casais para cada turma. Exatamente. E pode ter um líder em... Em treinamento. Em treinamento. Então, é um número limitado mesmo por turma. Exatamente. Até aí, eu ia fazer essa pergunta. O Alida, você respondeu aí. Então, muito bom. E outra coisa. Quando se inicia a turma, as pessoas podem vir. Eu sei que a gente pega tanta intimidade, né? Todo mundo conta as suas coisas, seus problemas. E tudo fica ali. Fica ali. Entre a turma, isso é muito explicado e falado. É. Antes da primeira aula, a gente tem uma aula inaugural, né? E nessa aula, a gente passa todo o termo de compromisso. E também, a gente fica à disposição, até mesmo alguns pastores também, para estarem conversando com algum casal que, sempre que termina aquela aula, quer conversar separadamente. Então, a gente tem aí esse apoio também, né? Joás e Lilian dos pastores também, nos auxiliando. Tem assuntos que são mais sensíveis, né? Mais particulares. São mais particulares. Pode ser o caso de chamar um líder, chamar um pastor e conversar junto. Tem todo esse apoio por trás também. Na verdade, a gente pede até essa questão de reservar o que se trata no grupo. Às vezes, as pessoas até assustam. Mas como é que não se pode passar o que tem no curso? Então, tem algo de errado? Na verdade, você está se tratando com casais. Então, as pessoas se abrem. E aí, você tem que preservar a vida, né? A comunhão. E até mesmo, porque todo material que a gente utiliza, né, amor? Ele é um material que, no próximo curso, a gente vai utilizar. Então, as dinâmicas, a apostila. Então, não somente desse diálogo que tem entre os casais, mas também do que é, como é trabalhado as lições. Porque senão, quando a pessoa for fazer na sua vez, já vai ter, ah, faz essa dinâmica. Já vai saber como que funciona. Então, a gente pede mesmo, tem um termo confidencial, vamos dizer assim, pra tudo. Tanto pro material, tanto quanto pras dinâmicas, pra quando for a oportunidade daquele casal de estar fazendo, ser novidade pra eles, né? E ser novidade também, né? Uma coisa é quando a pessoa já está apta pra administrar aquele curso, né? A pessoa que também recebe, se não for pra uma pessoa que não esteja apta, pode receber de maneira diferente. É, porque existe toda uma dinâmica do curso, né? Ela existe, existe uma forma de você aplicar esse curso. Então, assim, no início a gente já disse que uma disciplina complementa uma outra, uma aula complementa uma outra. Então, assim, se a pessoa pegar um conteúdo e passar ele de uma forma errada ou... Aleatória. Aleatória, talvez ele não surja algum efeito, né? É, porque existe toda essa dinâmica psicológica de trabalhar, né? A didática do curso pra gente trabalhar com os casais. Então, é por isso que a gente pede, o curso pede que se preserve, né? Na entrega, o seu modelo original de trabalho. Isso é muito bom. E depois também, né? No final, depois, tem vários testemunhos. Aí todo mundo conta, aí já não tem problema, né? Nós tivemos testemunhos nessa turma de casal que estava separado, né? Praticamente. Eu posso falar porque foi um testemunho que depois foi dado na formatura pra várias pessoas e que foi restaurado, né? E foi muito lindo. E realmente, se a gente conhecia a história, sabia mesmo que aquilo estava acontecendo. E é muito bom ver isso. E eu posso... Ah, vamos passar as informações, vamos deixar o telefone pra quem... Casal que estiver interessado no curso, já pode ligar. Pode deixar seu nome, seu contato, que quando iniciar outra turma, vocês entram em contato. Não entra, Lília? Não é assim? Isso. Aqui o telefone é o 3321-3951. A Dani depois põe pra nós também na tela, né, Dani? E vocês podem ligar aqui se vocês tiverem interesse e deixar o nome e o contato de vocês, que quando iniciar outra turma, os líderes vão entrar em contato, né? Pra ver se vocês realmente têm interesse, o dia que vai ser, quando vai começar. E agora, vamos lá. Esse, o casado para sempre, ele tem mais duas linhas. No começo o Joás até falou, né, Joás? Tem o One, curso para noivos, e os pais para toda a vida. Esse ainda não iniciou, não tínhamos nenhuma turma aqui no campo de Caratinga, não. Mas em breve vai ter. Vai ter. Em breve vai ter. Por quê? Porque esse é um sonho nosso, né? Tanto o curso de pais para toda a vida, né? Todos os pais precisam de aprender, né? Sabemos que não é fácil a dinâmica de educar um filho, né? E curso para noivos, né? Que é um preparatório, né? Casais procuram, já procurou eu, minha esposa, pra adquirir conhecimento, né? Mas a gente não tem um curso ideal. A gente não está liberado ainda. Mas o MMI, né? Que é toda a equipe do curso Casados para Sempre, eles têm essa formação. E a gente está buscando essa formação. E se Deus quiser, mais tardar. Março, a gente já esteja preparados também para ministrar, no mínimo, o curso de noivos. Então vocês já estão indo fazer essa formação por esses dias, por esse curso de noivos. Se Deus quiser. Realmente, o curso de noivos é muito importante, né? Porque tem um pastor que eu vejo, ele fala muito uma coisa, e eu acho que é verdade, que o divórcio começa no namoro. E talvez se a gente tivesse... Mais preparo. Mais preparo, mais informações, a gente poderia evitar muitas coisas, né? Então é muito interessante mesmo. E vocês também, vocês vão fazer esse primeiro, esse treinamento para ser líderes do One. Isso. E depois o dos pais. Do pais. Que eu acredito que vai ser um atrás do outro. Com o nome de Jesus. Com o nome de Jesus, né? É um desejo do nosso coração, né, Lília? Né? Nó. E no começo aqui, nós vamos deixar depois um vídeo institucional, que explica também, né? Mais detalhes. Lá no começo você falou que o curso era Shalom, como que era o nome? Nova Shalom. Nova Shalom. Então, fala para o pessoal o que significa Shalom. Shalom é uma palavra para paz, né? Mas é a paz, assim, é a paz de Deus, né? Aquela paz que não dá para entender. Aquela paz diferente, né? É. Você está numa situação onde não dá para ter paz. Não tem como ter paz no meio daquilo tudo. Mas você tem, porque a paz de Deus é o Shalom. Aquela que excede todo entendimento. Esse que é o Shalom, gente. O primeiro nome do casado foi bem propício, né? E é isso aí mesmo. E os líderes, né? O casal fundador, eles têm uma máxima que eu acho muito top, assim, né? Não existe casamento tão ruim que Deus não possa restaurar. Assim como não existe casamento tão bom que Deus não possa melhorar. Melhorar. Olha que coisa, né? E eles têm essa visão de lares farol, né? Centrais elétricas espalhadas pelo mundo afora, que já está acontecendo. Eles tiveram essa visão lá em 82, no finalzinho do ano, né? Começaram o casados logo em seguida. E hoje o casados para sempre já está no mundo inteiro, né? Vários países do mundo têm vários casais, vários líderes. E está acontecendo. Esses lares farol estão iluminando aí cidades inteiras, graças a Deus. Então, um lares farol é aquilo mesmo. Para que serve um farol? É para iluminar o barco, chegar na praia à noite, para ele não bater em nada. É isso também? Um lares farol? Esse curso, ele funciona. O Ítalo falou isso, né? Ele funciona como uma prevenção, né? Uma prevenção de... Pode vir algo ruim ali na frente, mas eu já estou preparado. Eu vou encarar de frente, não vou correr, não vou ficar com medo. Vou encarar porque eu já sei como é que... Está iluminado. Como lidar com aquilo, né? O farol já ilumina... A luz já iluminou. Já foi lá, você já conseguiu enxergar lá na frente. E a central elétrica? A central elétrica, né? A central elétrica, se você olhar na... É a central de distribuição, né? Pega uma central, ela vai distribuir energia para toda uma cidade, né? E a gente quer fazer aqui de Caratinga uma central elétrica, né? A DEC Central como uma central elétrica, Onde casais vão inflamar Caratinga com o poder da palavra de Deus ministrando a casais. Então esse é o objetivo da central elétrica. A gente vai ramificar isso. A gente vai alcançar o máximo de lares possíveis através da ministração da palavra, né? Onde luzes, elas serão instaladas nos bairros, né? A palavra de Deus está acesa dentro das casas, né? Não só reservada a um grupo pequeno de pessoas, Mas a intenção é alcançar, se possível, todos, né? Com a palavra de Deus. Porque, na verdade, é o seguinte, A gente acha que sabe muita coisa, né? Quando você vai pegar a Bíblia, Você sente que você não sabe nada. É preciso você se render diante das Escrituras Sagradas, Que ela é profunda para as nossas vidas. É igual um versículo, a gente lê um versículo, A gente pensa assim, nossa, Aí você lê ele mais cinco vezes, E cada vez você aprende outra coisa, né? Outra coisa nova, aquilo vai falando com você. Nós não temos mais tempo, né? Eu quero agradecer a participação do Joás, Da Lília, da Lília de Joás, Da Oalha, do Ítalo, E do Ítalo da Oalha. Nós queremos agradecer. Obrigada. Espero que vocês também tenham recebido essas informações. Se vocês tiverem interesse, Entrem em contato, Para mais esclarecimentos, Para deixar o nome de vocês, Que eles depois vão entrar em contato, Quando iniciar as novas turmas. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. E eu vou pedir, Cada um, Para deixar, né? Um recadinho, Para vocês. Cada casal aqui, Deixar um recadinho, Para vocês que estão aí em casa. Rapidinho. A gente quer falar assim, né? Estou falando do seu nome, A gente quer falar assim, A gente quer agradecer, né? Pela oportunidade de estar falando de uma coisa que a gente ama tanto, Que é o curso. E dizer para você, Que tiver a oportunidade de fazer, Não perca essa oportunidade, Porque vocês vão ver como que Deus transforma, E como a palavra do Senhor tem poder, No casamento de vocês, Na vida de vocês. Bom, para nós, O que eu sempre falo com os alunos, Sempre falo com os casais, É que o nosso inimigo não é o nosso esposo. O inimigo do esposo não é a esposa. Nós temos que ser companheiros, Nós temos que unir as nossas forças, Para a gente combater o inimigo das nossas almas. Então, assim, Se você tiver a oportunidade, Faça o curso, Procure mais informações, Porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua casa, Vai abençoar a sua família. A família foi criada por Deus, Para desfrutar plenamente de paz, Harmonia, Comunhão e amor. Devido à dureza de coração do ser humano, O modelo bíblico de família, Aos poucos, Vem sendo substituído, Resultando na degeneração da estrutura familiar. O desvio do padrão bíblico de família, Está gerando muitas crises, E a sociedade colhe os males como, Violência, Brigas, Adultério, Drogas, E ausência dos pais na criação dos filhos. Os números oficiais revelam dados alarmantes no crescimento do número de divórcios em todo o mundo. Por uma questão cultural, As pessoas não buscam a preparação para o casamento, E imaginam que o tempo fará o papel que cabe ao casal, E tudo ficará bem naturalmente. Onde estão as respostas para um relacionamento familiar feliz, Edificante, Agradável e próspero? A resposta para a família bem estruturada está na palavra de Deus. Ela é a fonte original para podermos ter um bom relacionamento familiar e acesso ao seu Criador, Deus. A única instituição na face da terra capaz de mudar o quadro das famílias é a Igreja de Jesus Cristo, Porque detém o conhecimento da palavra da verdade. E cabe à Igreja de Jesus Cristo a fundamental missão, Lutar pelas famílias em nome de Jesus. Nos últimos anos, houve um despertamento das igrejas evangélicas no Brasil, Nos assuntos relacionados às famílias. Mas esse percentual ainda é muito pequeno. Por isso a importância de estabelecer o ministério com famílias fortes nas igrejas. Visando auxiliar a igreja nesta missão, É que surgiu no Brasil, a partir de 1992, O ministério Casados para Sempre. No outono de 1982, nos Estados Unidos, O casal Mike e Marilyn Phillips buscavam a restauração do seu próprio casamento. Movidos pelo desejo de reconciliação, Buscaram na palavra de Deus a profundidade do relacionamento em Cristo E receberam a visão de Deus. Estabelecer ao redor do mundo, Lares cristãos como centrais elétricas, Sob o Senhorio de Jesus Cristo. Os lares seriam faróis, Luzes para o mundo perdido, E oásis de paz em suas próprias vizinhanças, Ministrando salvação, cura e libertação, Que somente em Jesus Cristo podem ser encontradas. Com a experiência da restauração pessoal, Pelo poder da palavra de Deus, O casal Mike e Marilyn Phillips, Iniciaram em maio de 1983, O primeiro grupo do Casados para Sempre nos Estados Unidos. Em 1986, chega ao Brasil o Casados para Sempre, Pelas mãos do pastor Haroldo e Charlotte Silva. Com essa iniciativa, o casal de pastores ministra o curso Para diversos grupos no estado de São Paulo, Restaurando e solidificando relacionamentos pela graça de Deus. Em abril de 1992, nos Estados Unidos, O pastor Haroldo e Charlotte, Juntos com o casal fundador do curso, Mike e Marilyn, Ungiram o casal de pastores, Jorge e Márcia Nishimura, Como diretores nacionais do curso Casados para Sempre no Brasil. Iniciava então um árduo trabalho de produção manual de apostilas, Seminários na casa dos pastores, A participação da família e de igrejas, No apoio para a implantação do ministério. O curso Casados para Sempre começa a ser conhecido Por outras cidades fora de São Paulo E amplia a necessidade de manter uma estrutura administrativa E organizacional para atender a demanda. Com cerca de 2.100 grupos já implantados no Brasil, Em julho de 2000, são ungidos diretores nacionais O casal Gessé e Sueli Oliveira. Com a ampliação do número de grupos e igrejas atendidas, No ano de 2006, O ministério transfere sua sede à administrativa de Pompeia, São Paulo, Para a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Olá, a paz do Senhor! Eu quero ler com você, que está escrito na Palavra de Deus, Na carta de Filipenses, capítulo de número 4, O verso de número 4. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Regozijaivos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijaivos. É interessante que o original dessa palavra regozijar É alegria, é felicidade, é gozo. Só que não é uma alegria como algumas pessoas imaginam, Essa alegria passageira, né? A alegria da carne, da curtição, Muitas vezes da bebida, dos vícios, né? Não, essa alegria que o Espírito Santo, através de Paulo, Deixou registrado para nós, é uma alegria profunda, De gozo, do íntimo. Interessante que quando Paulo escreveu essas palavras, Os estudiosos vão dizer que Paulo estava preso. Ou seja, Paulo estava vivendo um período, E um tempo de adversidade. Você sabe que a adversidade é problema, né? É obstáculo, é dificuldades, Aqueles períodos de sofrimento, de dor. E Paulo, exatamente nesse período, Ele está falando de regozijo, de gozo, de felicidade. Talvez alguém poderia perguntar, Como que Paulo, ou como que ele está expressando, Falando de alegria, de gozo, de felicidade, Sendo que ele está vivendo um tempo de sofrimento. É porque Paulo tinha algo na vida, Aleluia! Que nós precisamos preocupar em ter. Em um tempo como nós estamos vivendo, Em momentos de adversidades que nós passamos, Nós precisamos lembrar do que Paulo tinha. E talvez você me pergunte, Pastor, o que que Paulo tinha que mesmo preso, Mesmo sofrendo, Ele estava falando de gozo, De felicidade, De regozijo. Paulo tinha a certeza De quem era o Senhor da sua vida. E o Senhor da vida de Paulo Era Cristo Jesus. Jesus era o Senhor da vida de Paulo. E por isso Paulo teve tanta autoridade Para poder dizer, né? Em um momento de dor, de sofrimento, Repito, Ele falar de alegria. E eu quero perguntar a você, Quem é o Senhor da sua vida? Talvez você está vivendo tempos de dificuldades, Tempos de sofrimento. Talvez você agora está enfrentando problemas, Que você não sabe como resolver. Não vê uma saída para essa situação. Eu quero te dizer que existe uma saída. E a saída, E quem pode trazer alegria, A verdadeira felicidade, O verdadeiro gozo, Para a sua vida, Chama-se Cristo Jesus. Jó entendeu isso. Talvez você diz, Mas Jó era Antigo Testamento. Passou sim. Mas a alegria que havia em Jó, É a alegria proveniente do céu. A mesma que Paulo sentia e viveu. E no momento de maior dificuldade da vida de Jó, A Bíblia diz, Que Jó se alegrou no Senhor. Jó disse, Deus me deu, E Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu faço uma pergunta para você. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Quem tem sido o condutor da sua vida? Se você ainda não tem essa resposta, Eu te aconselho. Receba Jesus como Senhor. Receba Jesus como dono. Porque a palavra Senhor no original é dono. Que Jesus seja o dono da sua vida. E você vai viver esse regozijo, Esse gozo, Essa felicidade, Independente das circunstâncias. Independente da forma que você, Ou perdão, Do momento que você está vivendo. Independente dos problemas que você está enfrentando. Haverá um gozo na sua alma. E o responsável por esse gozo, Por essa felicidade, Só Jesus pode trazer essa felicidade verdadeira, No mais profundo do homem. Que Deus te abençoe, E receba Jesus. Convide Jesus, Para ser o Senhor da sua vida. E você vai se regozijar, Nele e na presença dele. Deus te abençoe.